CPI dos aplicativos aprova a inclusão de empresas de delivery nas investigações. Agora, além de aplicativos de transporte de passageiros, serão investigadas empresas de aplicativos para transporte de pequenas cargas, marketplace e delivery, realizadas por moto, fretistas e motoboys. Câmara lança frente parlamentar ambientalista. A frente será presidida pela vereadora Sílvia da bancada feminista do PSOL e composta por mais 23 parlamentares. Serão debatidas políticas públicas ambientais, entre outras atividades. CPI da Prevent Senior é instalada na Câmara de São Paulo. A CPI deve investigar as denúncias de irregularidades na atuação da operadora de saúde no atendimento a pacientes com coronavírus. A comissão será presidida pelo vereador Antônio Donato, do PT, autor do pedido de instalação. Foi eleito o vice-presidente, o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, e o vereador Paulo Frange, do PTB, foi escolhido relator. A Câmara estabelece data para votar reforma da Previdência em primeiro turno. O presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do DEM, apresentou o cronograma de votação da matéria, que estabelece a primeira votação em 13 de outubro e a segunda votação entre 9 e 12 de novembro. Comissão de Estudos da Reforma da Previdência. A comissão terá 30 dias de duração e vai analisar e sugerir alterações ao texto da reforma, que poderá ser aperfeiçoado antes da votação em segundo turno, prevista para novembro.